Música Visitar abrigos de idosos como esse aqui, no Jardim Riviera, em Aparecida de Goiânia, é mergulhar no universo de solidão. Com exemplos de abandonos e histórias tristes e de separações. É conhecer pessoas que escolheram viver longe das famílias ou foram rejeitadas pelos parentes. Nessa época do ano, a vida desses idosos, que já passaram dos 60, 70, 80 anos de idade, parece ficar ainda mais solitária e cheia de recordações. A solidão é tanta que muitos até afirmam que não gostam do clima de Natal. É muita decepção pra mim. O quê? A minha mãe que me criou, que é a mãe legítima, que eu fui jogada de baia de um pé de manga, o aniversário dela é dia de Natal. Não gosto. Eu sou sincera. Que tipo de lembrança que traz o Natal, professora? Pô, é a lembrança boa e tudo, mas nessa parte eu não gosto. Eu já tive Natal boa na minha casa. Mas hoje não. Hoje não. Já faz mais de quatro anos que eu não sei o que é o Natal. Sempre o encrenca. Eu mesmo, eu sou. Eu nunca gostei muito não do Natal. Por quê? Não sei por quê. Agora eu gostar muito e gosto é no dia primeiro de janeiro. Se eu gosto do ano novo? E muito. Por quê? É porque pra mim é uma felicidade pra mim. E o Natal tem aquela musguinha triste. De Natal, o que eu achava bom é junto com a família. Délio tem 88 anos. Vive sozinho em um dos 17 chalés desse abrigo. Natural da Bahia, ele veio para Goiás ainda jovem. Trabalhou em várias cidades como vendedor de carros e operador de máquinas. Délio não se casou e nem teve filhos. Com a morte do irmão com quem morava, ele se mudou de vez para o abrigo. No chalé onde mora, tem cama, sofá, frigobar com frutas e iogurtes, armário, uma TV e banheiro. A cada 15 dias, ele recebe a visita de uma irmã. Pra ele, a solidão já faz parte da rotina. E eu acho bom. Você gosta? Eu gosto. Nessa outra área do abrigo, encontramos o Raimundo, que também tem 88 anos. Ele prefere passar o dia no espaço de convivência, onde apesar de estar cercado por idosos, vive concentrado nas leituras. Gosta de livros clássicos e nem o barulho em volta atrapalha a leitura. Queda de gigantes. História do século XX. Começa em 1900. Deve terminar no fim do século XX, no ano 2000. É uma trilogia, né? É uma trilogia. São três livros e são três volumes dessa grossura. Eu li Calmax, o Capital, a Miséria da Filosofia, o Primeiro Manifesto Comunista de 1848, a Revolução Francesa de 1850. Li Nietzsche, li muita coisa. Mas hoje é também esquisito. Eu estudei também um pouco religiões. Viúvo e ex-representante comercial, Raimundo tem filhos, mas escolheu viver no abrigo. Eu pedi minha filha, porque ela arrumou um lugar para mim. Quer dizer, foi a opção do senhor, né? É, eu não queria ficar com ela lá em Araguaína, nem em Brasília, nem aqui com meus dois netos. Mas o senhor preferiu vir para cá? Vir para cá, para não ter a paciência deles. O senhor é feliz no espaço assim? Não tem nada a reclamar. Eles me tratam muito bem aqui. Não tenho nada a reclamar. Como é que é esse período de Natal para o senhor? Como é que o senhor vê o Natal? Isso é da família, da reunião da família. Isso aí me toca alguma coisa. Por isso que eu não gosto de participar do Natal. O festejo de Natal, ele é contraditório, né? Porque é época de se reunir, mas é época também de perceber que as cadeiras estão vazias. Ou seja, as faltas, né? Que as pessoas têm. E as pessoas que estão institucionalizadas, elas perderam ali a sua referência. Elas não estão mais nas suas casas. A própria velhice é um momento de muitas perdas. Essa pessoa, ela vai sofrer nessas épocas. Porque está todo mundo ali se reunindo, trocando presentes. E ela está num lugar em que os entes queridos, as pessoas amadas, a sua casa, né? Ela não existe mais. Hélio e Raimundo estão entre os mais de 70 idosos acolhidos pelo abrigo Comendador Valmô. Nessa época do ano, a atenção da direção e dos funcionários precisa ser redobrada. É que a saudade e as recordações aumentam entre os idosos. Tem o pessoal que vem, vem de manhã, vem à tarde, vem final de semana. A gente organiza aqui também um almoço já no Natal com os familiares dos idosos. Então, quer dizer, busca criar a situação deles estarem mais próximos possível de família. Sim, a gente faz isso. A gente trabalha muito o fortalecimento de vínculo familiar. Aqui todas as decisões, tudo que precisa ser feito, estão consultado a família, o pessoal da administração, assistente social. Trabalha muito isso. Procura o familiar para trazer o familiar cada vez mais para próximo do idoso. E a gente promove ali um evento para estar todo mundo junto, para se unir cada vez mais. Então, é sempre que exige mais atenção. Exige mais atenção. A escuta é muito importante nesse momento aí do Natal e ter atividades para que essas pessoas se alegrem. Mas, na verdade, é importante o papel aí da psicologia, da escuta, para que essa pessoa consiga enfrentar esse vazio em que, ao longo dos anos, toda pessoa vai enfrentar um dia. Para espantar a solidão desses velhinhos, a direção do abrigo decidiu estimular as visitas e até a entrega de presentes. Nas redes sociais do abrigo, os idosos contam o que querem ganhar como presente de Natal. Roupas, perfumes, calçados, relógio, maquiagem. É importante que a sociedade venha, escuta as histórias, traga o aconchego, o acolhimento. As visitas são de segunda a segunda, sete dias na semana, dentro do horário comercial. Então, assim, é algo muito importante. Às vezes a pessoa vem trazer um alimento, vem trazer uma doação, mas a doação maior que o idoso mais necessita é a visita. Os idosos que vivem nos chalés, que são independentes, eles frequentam também essa área aqui de convivência, onde também funciona um refeitório. Aqui encontram com os demais idosos internos que têm uma maior dependência e que ficam também nessa área. Nessa outra área, aqui funciona a área de atividades e tem também áreas de fisioterapia e as enfermarias, onde ficam os idosos acamados. Eles recebem aqui seis refeições por dia, bem nessa área, onde tem várias pessoas que trabalham aqui e os idosos acabam passando boa parte do dia também aqui nessa área do abrigo, que foi fundado por uma pessoa muito conhecida em Goiânia. Olha ali, o Valmor, dono de uma famosa churrascaria em Goiânia, que já é falecido, mas foi ele quem deu início a tudo isso que existe aqui hoje. O empresário Valmor Oderdenge fundou o abrigo em 1989. Começou abrigando funcionários idosos que trabalhavam para ele. Depois, abrigou vizinhos e hoje o abrigo é administrado por uma associação que sobrevive com a ajuda de voluntários. Aqui, eles praticam atividades físicas, participam de jogos, pintura, tem fisioterapia para fortalecer os músculos e manter o equilíbrio. Muitos participam de passeios e excursões. Nem tudo é tristeza nos abrigos. Tem muita festa e a presença de voluntários que deixam o ambiente mais alegre. São as doações, ao longo do ano, que mantêm a maioria dos abrigos. Graças a essa ajuda, esses idosos conseguem ter qualidade de vida. Idosos como a Marli e a Maria de Fátima. Aos 74 anos, Maria de Fátima chegou aqui há apenas três meses. Vítima de três AVCs, ela foi acolhida com muito amor e carinho. E não tinha ninguém para cuidar e eu estava caindo muito. E eu não queria comunicar com ninguém. E eu falei para minha filha, você arruma um lugar para mim. Dizem que eu quero ir. Porque eu não vou ficar sozinha. Porque eu estou acostumada a conviver com muita gente. Na minha cidade e tudo, em Bonitia, alegre e tudo. Marli, de 70 anos, sempre trabalhou como doméstica. Ela tem família, mas se sentia sozinha em casa e por isso foi trazida para o abrigo. É que eu estou adorando, né, mano? Aqui tem muitos amigos. Temos amigos, a dona daqui é muito boa. Apesar do abandono, da solidão e das histórias tristes, esses velhinhos têm muito a nos ensinar. Muitos estão doentes, mas fazem questão de deixar um conselho para os jovens. Tenha um juízo. Respeite o próximo. Seja tolerante. Evite brigas. Estude. Cuide dos pais. E se possível, dance e sorria muito. Nos despedimos dos idosos com abraços e a certeza de que podemos mostrar para eles que Natal é tempo de amor, carinho, confraternização, afeto e presentes também. E você, procure um abrigo na sua cidade ou perto da sua casa e abrace um idoso nesse Natal. Música 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 Música